Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live de Butter Queen, tá? Aqui no espaço do confeiteiro. A última live que nós fizemos ficou muito travada, muito tremida. Tivemos que dividir a live em duas partes, aí eu pedi pra Lana pra gente regravar essa live do Butter Queen, tá gente? Pra ficar melhor explicado pra vocês. Boa noite, tá? Pessoal, vai mandando esse aviãozinho pra quem você conhece, tá bom? Quanto mais coraçãozinho você colocar na nossa live, mais o Instagram entende que essa live é importante e tem conteúdo aí, tá bom? Então nós vamos fazer o Butter Queen, vou fazer aqui novamente pra vocês, com calma. Hoje tá um pouquinho mais fresco, né? Deu uma esquentada, mas tá mais fresco, dá pra gente trabalhar legal. Vou tá fazendo um bolo fake e um verdadeiro, pra gente poder decorar. Vou colocar o stencil, vamos decorar com flores e qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar aí, tá certo? Eu vou começar aqui já batendo o nosso Butter Queen. Usa bastante batedeira, vai fazer barulho, mas a gente precisa desse passo a passo aí, porque é importante esses detalhes pra você conseguir fazer aí na sua casa, tá certo? Vou deixar os ingredientes pra vocês aqui no descritivo do vídeo. A live vai ficar salva aqui no perfil do Espaço do Confeiteiro e nós vamos conversando ao longo dessa live. Qualquer dúvida que você tiver pode me mandar. Se você assistir essa live depois, lá no meu direct, Ju Aleixo Oficial, você pode se tirar suas dúvidas e se informar melhor também, qualquer coisa que você precisar. O meu direct fica disponível aí pra você, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Vamos começar aqui então, gente. Eu tenho aqui uma panela com água, ó, tem água lá no fundo e um bol de nox, tá? Vou colocar aqui meu fogãozinho. Nós vamos fazer o Butter Queen de merenda suíço, tá? Tem vários tipos de Butter Queen. Nós temos o Butter Queen americano, que é o só batido com o açúcar de confeiteiro, manteiga, baunilha e um pouquinho de leite, tá? Nós temos esse tipo, só que ele é muito pesado, não é gostoso, mas ele é muito utilizado nos Estados Unidos, ele é um dos principais e eles usam, por incrível que pareça, pra recheio e cobertura, tá? Bem a manteiga, bem pesado de manteiga. Nós temos o australiano, que é feito com claras e gemas. Nós temos o com merengue italiano e temos com merengue suíço. Oi, Vivian, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite, seja bem-vinda. Então nós vamos fazer o de merengue suíço, porque além de ser bem estável, ele é bem saboroso, tá gente? Nós vamos saborizar aqui com baunilha, mas o Butter Queen você pode saborizar com muitas coisas. Você pode pôr chocolate derretido ao leite meio amargo, você pode fazer uma farofa de óleo, você pode acrescentar doce de leite, você pode pôr geleia, você pode pôr fruta em pó. Hoje nós temos vários casos de produtos naturais que trabalham com frutas desidratadas, tá? E esse pessoal tem um pó de fruta. Por exemplo, aqui, eu não sei aí, em Pato Branco, mas aqui a gente consegue achar uva em pó, amora em pó, morango em pó. Então você consegue colocar no Butter Queen e ele fica bem saboroso também. As geleias, então ele é muito fácil de dar sabor, porque ele só perde a estrutura se você colocar muita coisa, mas dependendo da quantidade, se for uma 100, 150 gramas aí, ele suporta bem e continua estruturado mesmo você acrescentando sabores aí, tá bom? Então ele é bem versátil. Você pode saborizar com café, por exemplo, então ele fica bem legal, muito estruturado, bem firme, tá? Mas é uma cobertura que também precisa de um bolo estruturado. Por mais que essa cobertura fique firme na geladeira, não tente, tá? Fazer um bolo com recheio mole, que tá caindo pras laterais e achar que o Butter Queen vai te salvar, porque não vai, não vai te salvar. Ele é mais estabilizado, tudo, mas o bolo tem que tá estruturado como qualquer outra cobertura, tá? Porque ele também racha, ele também trinca. Se o seu recheio estiver instável, se o seu recheio estiver mole, ele vai dar errado a mesma coisa, tá bom? Vamos lá então, gente, aqui ó, nesse meu balde inox, eu vou colocar ele aqui pra ficar mais alto pra vocês, ó. Eu já vou até acender meu fogo aqui e vou acrescentar aqui as claras, aqui eu tenho 3 claras, tá certo? E 200 gramas de açúcar, tá bom, gente? E aqui nós vamos esperar chegar entre 65, entre 65 e 70 graus, tá? Quando chegar entre 65 e 70 graus, esse meu açúcar vai estar dissolvido e essa minha clara vai estar de morna pra quente, tá? Eu não tenho termômetro pra ver a temperatura aqui, então você vai colocar o seu dedo e vai fazer aquele teste pra ver se não tem grãos de açúcar, tá? Se você não sentir grão de açúcar e estiver morno pra quente, você pode desligar o seu merengue, porque tem grande chance de ele já estar na temperatura certa, tá? Outro detalhe, essa água aqui de dentro não pode cair aqui dentro da base, dentro do bol, tá? Ela não pode, a água da panela cair aqui, senão você vai perder o ponto também. Você não precisa bater nada aqui, é só chegar na temperatura que ele vai derreter o açúcar, tá certo? Ó, e vamos aguardar um pouquinho. Estou aqui com o meu termômetro, tá? Pra gente verificar certinho a temperatura aqui do nosso merengue, tá? A minha panela já tá bem quente, sinal que logo já vai chegar aqui na nossa temperatura que a gente quer. A água da panela não pode encostar aqui no meu bol, tá? Porque senão você vai cozinhar a sua clara. Qual outro modo que você tem de fazer isso? Você pode fazer diretamente no fogo, deixa você ter um controle muito grande do que você tá fazendo, porque essas claras não podem ficar cozidas, tá? Pode ir com a panela direto no fogo, mas você vai ter que ficar bem de olho nessa temperatura pra não virar um omelete de claras com açúcar aí. Posso esquentar e deixar, chegar nessa temperatura no micro-ondas também pode, mas é o mesmo caso. Você vai ter que ficar bem de olho no que você tá fazendo, tá? Eu acho banho-maria mais seguro, porque a gente, ela, a temperatura sobe gradativamente, sobe mais devagar, então a gente consegue fazer um controle melhor, tá bom? Ó, aqui eu já tô em 55 graus, tá certo? Ó, a minha clara já tá bem líquida, é um dos indícios que ela tá aquecida, tá? Ela vai ficar bem líquida, eu já não tô sentindo açúcar aqui, tá certo, gente? Ó, vou dar uma olhada na temperatura novamente. Ó, já estou em 70 graus, já vou desligar, tá? É bem rapidinho mesmo. Entre 65 e 70 graus tá ótimo, tá? Deixa eu pegar um paninho aqui pra eu tirar o meu bol e já vou tirar o meu fogão daqui, tá? Só um pouquinho, gente. Vou pegar esse paninho aqui e vou secar o meu bol todinho, porque essa água não pode cair dentro da batedeira. Às vezes você não consegue chegar no ponto correto, gente, por detalhes, e esse é um dos detalhes, tá? Você precisa secar bem certinho o bol pra não cair essa água dentro da batedeira, ok? Ó, vou pegar o bol da minha batedeira aqui e vou despejar essas claras com esse açúcar derretido aqui dentro, tá certo? Tá dando pra entender, gente? Vocês vão me falando aí, tá? O som tá bom, a imagem tá boa. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleixo e eu sou culinarista da Mix aqui no estado do Paraná e hoje estamos no espaço do confeiteiro de Pato Branco trazendo o Bunger Queen pra vocês pra tirar todas as dúvidas que você possa ter aí, tá bom? Então eu vou colocar pra lá o meu bol, né? E vamos puxar aqui a minha batedeira, certo? Olha lá, gente, lá no fundo, tá? O meu vai virar um marshmallow, tá certo? Calma aí que eu dou uma balançada aqui agora, não vou poder puxar muito a minha batedeira, tá certo? Aqui tá bom, né? Tudo certo aí, né, gente? Vamos pôr pra bater? Vou fazer um barulhinho, tá? E vai demorar um pouquinho pra ela chegar na temperatura, ela vai ter que dar uma esfriada nessas claras a uns 32 graus, mais ou menos, pra eu começar a adicionar minha manteiga. Se eu colocar a minha manteiga quente, com esse merengue quente aqui dentro eu vou separar a gordura, tá? Meu Bunger Queen vai dar certo? Vai! Você vai ter que ficar levando ele pra geladeira, vai dar mais função aí pra você mas pra fazer bem certinho, quando chegar aqui em 32 graus, mais ou menos, você começa a adicionar a manteiga a manteiga tem que estar super em ambiente, não pode estar derretida, não pode estar gelada ela tem que estar pomada, bem cremosa, tá? Escolha uma manteiga bem branquinha, que não tenha nenhum cheiro forte e que na composição dela tenha exclusivamente creme de leite fresco, tá? Que não tenha urucum, que não tenha nada além de creme de leite fresco não pode ter sal, tem algumas pessoas que usam com sal, eu não gosto, tá? Mas fica a seu critério e a mais branquinha que você conseguir, a que vai dar mais sabor pro seu Bunger Queen porque aquelas manteigas muito amarelas, com cheiro estranho, cheiro forte vai dar sabor no seu Bunger Queen e vai te trazer um desconforto aí no paladar, tá certo, gente? fica meio rançosa, fica um gosto muito ruim então aqui tem que pegar uma bem branquinha, bem... você cheira ela, ela não tem cheiro de nada praticamente, tá bom? então aqui eu vou bater e ele vai esfriando, conforme ele for esfriando, chegar nos 32 graus nós vamos começar a adicionar a manteiga e eu tô falando tudo isso pra vocês antes de eu bater pro som não atrapalhar eu falar com vocês porque senão fica ruim pra vocês ouvirem por conta do microfone do celular, tá certo? então vamos lá vamos ligar aqui na velocidade máxima, tá? e assim que abaixar um pouco a temperatura nós vamos adicionar a manteiga e vou colocar baunilha também pra dar uma saborizada no nosso Bunger Queen que também é tradicional dele antes de qualquer saborização, primeiro a gente coloca baunilha, tá? então vamos lá ok Vamos lá. 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 Tá certo? Tá certo? Vamos lá. 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 salva, mas acompanha aí com a gente, tá? Vou bater mais um pouco, gente, e vou olhar a temperatura novamente, tá? Vamos olhar novamente a temperatura. Deixa eu olhar lá. 35, gente, mais um pouquinho, tá? Tem que fazer bem certinho, tenham paciência. Tchau, tchau. Vamos olhar. Olha lá. Mais firminho, né? Já abaixou pra 33, olha lá, gente, ó. Certo, ó. Merengue, tá? Vou bater mais uns dois minutinhos e vou começar a acrescentar a manteiga aqui, tá? Porque já tá chegando na temperatura. Tá? Tá? E aí, tá? E aí, tá? Vamos lá. Vamos começar a adicionar. Oi, Jana! Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Olha lá, diminuí a velocidade e vou começar a acrescentar aqui a minha manteiga, tá bom? Gente, olha lá a minha manteiga. Ó, pomada, tá? Um pouquinho de cada vez. Três claras, 200 gramas de açúcar. 450 gramas de manteiga. Não pode ser margarina, tá? Ó, bem-vindo de cada vez. Vamos lá. Vou dar uma paradinha aqui pra vocês darem uma olhada na textura dessa cobertura, tá? Eu vou dar uma mexida, gente, nas laterais, porque fica grudado, vocês sabem, né? Ó, mas primeiro eu vou pegar o centro pra vocês verem a textura, ó. Muito cremoso. Gente, não é difícil, mas tem que fazer o passo a passo certinho, tá? Lógico que aí na sua casa, né, você vai fazer de uma vez, você não vai ficar explicando, conversando, né? Vai mais rápido. Aqui eu tô explicando, por isso que demora um pouco mais. É normal demorar um pouco mais quando a gente tá explicando, tá? Então eu vou dar uma mexida em todo o bowl aqui pra pegar todas essas laterais que ele não bateu e ficar tudo bem certinho. Vocês podem ver que por conta da manteiga ele fica com uma corzinha amareladinha, tá? Porque o fundo da cor é amarelo, a manteiga é amarelinha. Por mais que eu pegue uma manteiga bem clarinha, a tendência do buttercream é ficar assim, amarelinho, tá certo? O que eu faço nessa hora? Eu venho aqui e vou pingar uma gotinha, uma gotinha, uma, tá? Uma mesmo. De violeta, tá? Esse corante aqui da Mix. Certo? Por quê? Ele vai matizar a cor. Quando você aplicar uma gotinha desse violeta aqui, a manteiga Francielle tem que ter temperatura ambiente, não pode ser gelada, tá? Você pode até dar uma pré-derretida dela no micro-ondas pra ela amolecer, mas ela não pode estar endurecida, tá? Senão vai forçar muito o batedor e vai bater desigual, tá certo? Então é uma gotinha do violeta, tem que ser violeta, não serve lilás, tá? Pra matizar a cor desse buttercream. Vocês estão vendo a cor que ele tá? Ele tá amarelinho, amarelo bem clarinho, porque minha manteiga é bem clarinha. E com uma gotinha desse violeta aqui, vocês vão perceber que o meu buttercream vai ficar totalmente branco, tá? Porque ele vai matizar a cor. Então ele vai deixar de ser amarelinho. Um pouquinho sempre fica, mas bem menos, pra ficar mais branquinho. Vamos lá bater pra terminar esse batimento aqui. E eu vou trocar o batedor em seguida pra ficar mais lisinho o nosso buttercream, tá certo? Vou dar uma batidinha com esse. Pra vocês verem a mudança de cor, tá? Vamos ver a cor. Vocês lembram que tava amarelinho, né? E olha agora como tá branquinho, ó. Certo? Muda a cor. Ele fica branco. Se você for tingir com cores escuras, colorir com cores escuras, não tem problema. Mas quando você quer colocar azul, verde, interfere esse amarelo, tá? O amarelo dá uma interferida. Terminei de bater aqui, agora eu vou dar uma batida com o raquete pra tirar todas as bolhas de ar do meu buttercream, tá? E pronto, gente. Buttercream pronto, tá? Mais nada, só isso. Vou limpar bem aqui, ó. O batedor, pra não deixar nada, né? Certo? E tá pronto aqui o nosso buttercream. Deixa eu tirar daqui. E eu vou transferir ele pra uma panelinha, pra ficar melhor pra gente trabalhar. Não vou usar mais a minha batedeira. Tá dando pra entender, gente? Vamos dizendo aí, tá? Olha lá, gente. Como ele fica bem acetinado, bem brilhoso, tá? Bem bonito. Certo? Temos aqui nosso buttercream pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar um pouquinho e vou pôr numa panelinha. E vou colocar uma corzinha lilás nele, tá? Ó, lilás. É essa cor aqui, ó. Porque eu vou colocar umas cores nesse tom, tá certo? Então vou colocar um lilás. E ele vai pegando a cor. Ele pega a cor no descanso, tá, gente? Ele não é automático pra pegar a cor. É top, muito top. Então a gente tem que deixar descansando um pouquinho, tá? Ó, colorir com lilás, que é a cor que eu quero aqui no momento, tá? Ó. Certo? Vou deixar descansando. E vou pegar um bolo, o bolo verdadeiro que tá lá na minha geladeira. Que eu já passei uma pré-camada. E vou passar mais uma camada pra vocês verem. Passei uma camada só pra alisar o bolo. Vou pegar e vou mostrando pra vocês. Por quê? Cada detalhe que a gente vai fazendo, A gente precisa levando na geladeira pra ele assentar. Eu vou aplicar um stencil aqui pra vocês verem, tá? Na live passada o stencil não deu certo. Porque eu quis fazer tudo numa etapa só. Tava muito calor. Não deu certo. Hoje vai dar certo. Então eu vou gelando e vou trazendo. Então por isso que eu tô fazendo aqui dois bolos, tá certo? Então vou lá pegar aquele bolo que tá na geladeira. E vou deixar descansar um pouquinho esse buttercream aqui. E a gente já vai usar ele também, tá bom? Só um pouquinho. Esse aqui é um bolo verdadeiro. Colorei ele com turquesa e preto. Um pouquinho de preto. Ó. Tá mesclado, tá vendo? Eu dei uma mesclada com o branco aqui, ó. Tem umas partes que tão meio brancas, tá? Eu vou colocar ele na minha manga. Ó, só espatulei pra não ficar nenhum cisco de bolo, nada disso, tá? Vou pegar uma manga de confeitar. Aqui eu vou colocar um bico folha grande. Só pra ele sair fininho. Pra eu espatular, tá? Pra não ficar muito buttercream. Pra não ficar grosso. Ok? Esse aqui é um buttercream que eu já tinha batido. É o mesmo da live passada. Eu congelei. Pode congelar tranquilamente. É o mesmo, tá? Da live passada. Eu congelei ele. E vou fazer aqui esse bolo nesse tom, tá? Ele é um verde... É o azul turquesa. Com um pouquinho de preto, tá? Deixa eu repor aqui, que aqui faltou. Vou pôr no bico folha, porque ele é um bico que libera pouco buttercream. Porque eu só quero fazer... É... Vou só espatular. Tá certo? No outro bolo eu vou fazer uma... Vou pôr textura, tá? Então eu vou fazer duas decorações diferentes. Pra caso você tenha dúvida sobre o buttercream. Essa dúvida esclarecer hoje, já, tá? Deixa eu colocar mais aqui na minha manga. Tira o ar. Dou uma limpadinha na ponta. E vamos continuar liberando o chantilly aqui, tá? Ó. Tô com chantilly na cabeça, gente. É buttercream. É muito tranquilo de trabalhar, tá, gente? Muito fácil. Muito fácil, tá? É só você seguir o modo passo a passo de fazer aí. Que você não vai ter problema nenhum de executar, tá bom? É mais fácil do que você trabalhar com chantilly, por exemplo, tá? É mais fácil. Aí você tem que ver a sua preferência aí. Ó, vou alisar a parte de cima aqui com ele, ó. Ele é bem maleável, gente, ó. Bem tranquilo, tá? A minha espátula fica reta e o que mexe é a minha bailarina, sempre, tá? Deixa eu tirar a minha espátula de silicone daqui, senão minha panelinha fica caindo. Vou pôr pra lá. Certo? Vamos lá. Limpo. Vou vir aqui na minha lateral, vou dar uma acertadinha, tá? Nesse buttercream, não vou alisar, mas vou acertar, pra facilitar a espatulagem depois. E vou tirando o excesso e já consigo ver mais ou menos aonde tá faltando o buttercream aqui. Ok? Limpo o excesso. Já venho aqui dando uma limpadinha desse excesso pra já agilizar do meu lado. Tudo isso aqui eu vou ter que tirar depois, né? Já vamos tirando. E aqui eu vou vir com uma espátula reta, tá? Trouxe aqui alguns modelos pra você, eu não sei qual você tem aí, mas pode ser assim, ó. Pode ser assim. Ou pode ser assim, a qual você quiser, tá certo? Vou pegar qualquer uma, porque a gente acostumou, eu acostumei com qualquer uma. A gente vai acostumar, tá? E vou alisar o meu bolo aqui. Já vejo que tenho irregularidades. Lugares que estão faltando, né? Buraquinho. Então eu vou lá, igualzinho no chantilly, e coloco mais buttercream. Tem uns lugares que dão uns buracos aí, que nada mais é que falta de buttercream, tá? Então você aperta o buraquinho com mais buttercream, porque ele tá com bolinhas de ar, tá? Por isso que é importante você bater com a raquete pra tirar todas essas bolinhas de ar, ok? Quanto mais você bater com a raquete, menos bolha de ar você vai ter no seu buttercream. De novo, vou passar a minha espátula. Ó, aqui apareceu um buracão, também é bolha de ar. Isso é normal, tá gente? Tem que refazer do mesmo, bem tranquilo, tá? Agora eu vou pegar essa espátula de ferro aqui, que ela é pra esse trabalho de buttercream, eu acho ela bem firme, tá? Pra vocês verem que dá com qualquer uma, ok? E ó, não tira muito, é só alisando mesmo, tá? Agora, eu vou vir aqui, vou dar uma limpadinha na minha espátula. Sempre limpa na espátula pra fazer esse trabalho. E vou vir aqui, dando uma quinadinha no meu bolo, tá? Então eu vou fazer de, colocar a panelinha perto, e meu paninho multiuso aqui, tá? Ó, de fora pra dentro. A panelinha hoje tá rebelde, não para em pé de jeito nenhum. Fora pra dentro. De fora pra dentro. Olha que tranquilo, né gente? Eu vou dar uma repassada aqui, ó. Porque aqui ficou faltando um pouquinho, tá? Ó, bem aqui. Vocês tão conseguindo ver bem, gente? Vão me dizendo aí, vocês tão conseguindo ver bem, me ouvir bem, tá? Tá? Tchau, tchau. Vamos lá. É, é fácil de alisar assim, tá? Bem tranquilo. O ideal é que você esteja com o seu bolo já meio geladinho, tá gente? Ai, tá queimando o bolo, ó eu. Só eu, hein gente? Deixa eu arrumar agora que eu acabei de desconcertar o negócio aqui. Eu fui olhar... Fui olhar a tela, gente. Ai, senhor. Deixa eu passar mais uma vez aqui, ó. Fui olhar a tela e distrair. É mais fácil que alisar o chantilly? Sim, tá? Dependendo do chantilly, é. Na verdade, quem tá habituado com o chantilly, vou falar pra vocês. Se você já tem um trabalho legal com o chantilly, você alisa bem seu chantilly, o seu bolo fica bem bonito, com o buttercream você não vai ter problema nenhum, tá? Eu acho mais difícil quem faz o buttercream partir pro chantilly e acertar do que quem já trabalha com o chantilly. Porque o chantilly é mais difícil e a gente consegue. O buttercream com certeza você vai conseguir, tá? E assim, ele fica bem firme na geladeira. É um bolo... É uma cobertura muito legal pra você transportar, tá? Que você não vai ter problema. Ele não vai derreter no seu bolo. Não vai... Lógico, você não pode pôr no sol, tá, gente? Não vai pôr no sol lá. Naquela temperatura de 40 graus, você colocar o bolo no sol. Isso não. Mas assim, ele é bem resistente ao calor, tá? Ó, vou fazer um espiral aqui em cima, bem de leve, tá? E vamos começar aqui com os trabalhos dele. Agora eu vou dar uma limpadinha. Deixa eu mostrar pra vocês, né, de pertinho, ó. Bem lisinho, tá? Eu vou dar uma limpadinha no prato, porque eu vou levar ele pra geladeira novamente, tá? Pra, em seguida, a gente colocar o estêncil, tá bom? Pra ficar bem fácil da gente colocar e eu explicar bem legal pra vocês. Na live pra assada, eu quis fazer tudo de uma vez. Não, deu certo. Tava muito calor aquele dia, gente do céu. Hoje tá calor, mas não tá tanto, né? Mesmo assim, eu já vou limpar o prato, porque eu já gosto de ir limpando, tá? Porque isso é uma... É muito importante no seu bolo você limpar bem o seu pratinho. Pra você tá entregando um trabalho bem legal, tá? Então, tem aqui com a espátula coberta com um paninho multiuso. Esse aqui é um bolo verdadeiro. É mais fácil você decorar um bolo verdadeiro do que um bolo falso, porque ele não tem o peso do bolo, tá? Ele é isopor. Então, ele fica meio querendo andar na bailarina, te dá um trabalho bem maior. E o bolo verdadeiro, não. O bolo verdadeiro, ele pesa, né? Então, a gente consegue trabalhar. Certo, gente? Vou levar lá na minha geladeira. Olha lá. Certo? Vou levar na geladeira e já volto aqui. Ó, descansado um pouquinho o meu buttercream lilás, tá? Olha a corzinha que ele tá. Eu vou colocar nele um pouquinho de violeta pra fechar um pouco a cor, tá certo? Deixa eu colocar esse verde pra lá, gente. Porque começa a me... Começa a me dar uma gastura de ver a meleca. Deixa eu limpar a minha espátula, que eu vou usar, né? De novo. Pra tirar, porque senão vai bater esse verde no meu ró, no meu lilás, não vai dar certo. Não quero nada de outra cor. Senão vai combinar as decorações que a gente pegou aqui pra vocês, tá? Vou pegar uma paninha limpinha que é melhor. Porque aqui já tá tudo verde pra todo lado. Vou dar uma limpada nas minhas espátulas, tá, gente? Pra não ter problema de bater o verde no meu lilás aqui. Não vai ficar legal. Deixa eu colocar uma gotinha do meu violeta aqui dentro pra fechar um pouco a cor. Mas não vou mexer muito, não. Quero deixar meio misturadão, sabe? Ó. Pra fechar um pouquinho a cor. Bem pouquinho. Certo? Agora... Deixa eu passar um álcool aqui. Nós vamos espatular o bolo fake, tá? Eu vou pegar uma fita pra gente colar esse isopor na tábua. É importante você colar a fita pra esse bolo não andar, tá? Aqui é fake, tá, gente? Não é um bolo verdadeiro. Olha lá. Isopor. Vou colar a fita pra ele ficar preso na bailarina, pra ele não rodar. Se não dá trabalho. Atrapalha. Aí, em vez de ensinar, a gente se atrapalha e não ensina nada. Certo, gente? Vamos lá? Vou pegar aqui uma manguinha de confeitar. Tá? E vou colocar esse lilás nela, tá? Com um lilás bem bonito, ó. Uma cor bem legal. Não vou fazer um furo muito grande, um furo pequeno, tá? Pra não ficar muito chantilly. Deixa eu pegar essa espátula aqui, gente. E limpar ela também. Se eu for precisar, ela já vai tá limpinha. Né? Deixar tudo livre do verde, que o verde nós não vamos mais usar. Beleza. Vamos lá. Agora, vamos pro bolo lilás, tá? Que nós vamos fazer duas decorações diferentes. Aquele lá, nós vamos aplicar o estêncil. E esse daqui, nós vamos fazer textura. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos rodando a nossa bailarina. Pra passar bem certinho por tudo. Colocar mais. Vamos lá. Bem bonito esse lilás, né? Na luz, ele não fica muito lilás. Tão vendo aí que pra vocês tá meio rosa, né? Mas ele vai ficar um lilás bem bonito, tá? Raspa bem. Vou colocar um pouquinho mais aqui de buttercream, porque esse tanto aqui não vai ser suficiente. Deixa. Deixa. ... E... Eu cobrei todinho. Olha lá. Vou pegar essa espátula maior aqui e vamos espalhar, tá? Aqui é uma maquete de isopor, tá gente? Então eu fixei ela bem fixadinha na bailarina com uma fita para ela não ficar rodando aqui. Ó, aqui a minha bailarina fica rodando e minha espátula fica fixa, tá certo? Agora, eu vou dar uma alisadinha nas laterais, só para organizar esse bolo. E vou passar a espátula lisa, tá? Antes. Antes a gente sempre passa a lisa aqui. Tem gente que já gosta de passar a textura direta, eu acho mais organizadinho passar a lisa primeiro. Então vamos lá. Pegar a espátula lisa e vou passar. Aqui eu já percebo alguns lugares que não está com um buttercream suficiente. Então eu vou acrescentar aqui no topo, que é onde está com falta, tá? O restante está bem ok, está bem distribuído. Limpa bem a espátula toda vez que você for pôr ela no bolo, porque senão ela vai arrastar a sua cobertura, ela não vai alisar, tá certo? E vamos passar de novo aqui, ó. Certo? Agora, eu vou pegar e vou dar uma ajeitadinha na quina aqui, tá? Deixa eu pegar essa panelinha aqui para fazer isso. Sempre de fora para dentro. Então a gente faz de dentro para fora, aí tem que ver onde você tem mais facilidade, tá? Ó. E aqui eu já vou fazer também o espiral, tá bom? Certo. Aqui então está com uma bolinha, uma bolinha de ar. Vamos passar então aqui, gente, uma espátula, tá? Eu peguei uma espátula bem delicadinha aqui, ó, essa daqui, para a gente passar. Então eu vou levar esse bolo um pouquinho lá na geladeira. Enquanto isso, nós vamos aplicar o stencil daquele outro bolo, tá certo, gente? Porque vai me dar uma segurança a mais eu fazer isso. Então como ele é Butter Queen, olha lá, bem lisinho, tá? Eu vou levar ele um pouquinho lá e vou trazer o verde para a gente passar o stencil, ok? Vamos lá? Olha lá, nosso bolo está totalmente durinho, ó. Totalmente durinho. Eu vou aplicar aqui esse stencil, ó, stencil. Eu coloco ele bem certinho na frente do meu bolo, ó. Com a mão você vai ajeitando, pressionando ele, né? Por isso que o bolo tem que estar já gelado para receber esse stencil aqui, para ele colar. É muito importante ele colar bem, tá? Muito importante, ó. Cola bem ele com a sua mão, porque o Butter Queen, ele fica durinho na geladeira. Então você pode chegar com a mão aqui que não vai acontecer nada com o seu bolo, tá certo? Olha lá. Certo, gente? Agora eu vou pôr aqui o Butter Queen branquinho, tá certo? Deixa eu limpar minha espátula. E vamos passar o Butter Queen aqui. Eu vou virar para mim, já virou aí para vocês, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Não precisa muito para aplicar o stencil, tá, gente? Porque você vai retirar o excesso, então não adianta você colocar demais, não. Já vou virar para vocês mostrando aí o resultado, tá? Bem pouquinho. Então, o stencil inteiro, você vai gastar, acho que duas colheres de Butter Queen, mas não mais que isso, tá? Porque a gente vai tirar o excesso. Olha lá. Passei no stencil. Agora eu venho aqui com uma espátula pequenininha, tirando o excesso, tá? Olha lá. Tirando o excesso. Deixa eu tirar aqui nessa lateral. Certo, gente? Ó. Tirei o excesso. Agora eu venho descolando ele, tá? Ó. Tirei, passei por cima. Aqui eu tenho o stencil. Eu venho aqui, ó, nessa aba que tem uma orelhinha e venho e retiro. Certo? Olha lá. Ok? Aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui com essa espátula. Eu vou... Dar uma pintadinha em alguns detalhes com o nosso pó dourado, tá? Que nós vamos já finalizar a decoração desse bolo aqui. Pó dourado. E um pouquinho de álcool de cereais. Bem pouquinho. Pra fazer uma pastinha, tá? Uma pastinha. Vou virar aí pra vocês verem. Olha lá como é que ficou o stencil. E depois nós vamos aplicar umas flores. Então, eu vou vir aqui no meu stencil. E vou dar uma passada de dourado em alguns detalhes, tá? Bem pouquinho. Não quero demais. Só pra dar um charme aqui no nosso stencil, tá, gente? Porque ele já é super charmoso. Não precisa mais nada, na verdade. Mas aqui nós vamos dar um tchan a mais nesse trabalho aqui, tá certo? Então, você vem bem leve com o pincel. Com o pó dourado, uma pastinha. Não pode estar líquido, senão fica ruim pra você aplicar. E eu vou dar uma sequência aqui, tá? Vou fazer um tipo na diagonal essa passagem de dourado aqui, tá certo? Tá certo? Como se tivesse um raio de luz, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou colocar esse detalhe dourado nesse sentido aí, tá? Então, eu vou vir como se ele tivesse um raio dourado descendo aqui nesse stencil. Nesse meio aqui, tá? Vai ficar muito bonito com a nossa composição de flores aqui, ok? Vou dar uma colocada aqui também no final do stencil. Você pode, se você quiser fazer a volta inteira do stencil, você pode. Só aplicar duas vezes daí, tá? Aplica um pouco na frente. Depois você aplica ele atrás. Encaixa certinho pra casar bem os detalhes. Vai ficar lindo, tá bom? Olha lá. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. E se por acaso a luz atrapalhar, eu vou pôr a foto desse bolo no stories da loja, tá? Pro pessoal ouvir como é que ficou lá. Então, pra mim de dourado aqui tá legal já. É só um detalhe mesmo. E aqui, eu vou vir com as minhas flores já decorando. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que caiu um pouquinho do branco. Olha lá, gente. Eu trouxe aqui uns lisiantos pra decorarmos aqui esse bolo, tá? E vou aplicar na superfície desse bolo aqui. Eu acho que esse branco aqui vai ficar bem charmoso, bem charmosa essas flores. Vai ficar bem lindo, tá? Ele é um bolo pequeno, então você não precisa de muita coisa. Vou colocar um botão aqui no rodapé. Um botãozinho aqui no rodapé dele. Deixa eu pegar uma flor menor, essa aqui. Vou dar uma coladinha. Aqui pra frente. Vou colocar um botãozinho aqui. E no outro lado aqui. Esse aqui não vai dar certo aqui. Olha lá, gente. Vou passar um douradinho na beiradinha das pétalas, tá? Pra dar um brilho aqui. Combinar com o nosso bolo, tá? Então, bem na beiradinha das pétalas, você dá uma passadinha com o pincel. O dourado. Pra ele vai dar um brilho aqui, tá? Vai dar um charme aqui nas nossas flores. Vai ficar bem chique, bem bonito. Olha lá, gente. Como que ficou o nosso bolo. Esse aqui é o nosso bolo verdadeiro, com aplicação em stencil. Vou colocar bem pertinho aí pra vocês verem. Olha lá como que ficou. Gostaram? Gostaram? Certo? Deixa eu colocar ele no pé de bolo aqui, né? Depois eu vou fotografar ele pra vocês. E vou pegar o nosso lilás, tá? Ó, o nosso lilás tá aqui. Vou prender novamente as fitas pra ele fixar na bailarina. E vou passar a nossa placa de textura que eu falei pra vocês. Essa daqui, tá? Pode ser qual você tiver. E na loja tem inúmeras. Inúmeros modelos, tá? Só chegar na loja e falar assim, olha, eu quero uma espátula de textura. Algumas pessoas chamam de régua, tá? Tem vários nomes aí pra esse utensílio, mas é a mesma coisa. Agora eu vou fazer aqui embaixo no barrado uma cor mais escura pra gente fazer tipo um cachepô, tá? O que eu tô querendo com isso? Mostrar pra vocês as possibilidades do Butter Queen, que você consegue fazer todo tipo de decoração com ele. flor, o espatulado, a textura, tá? É bem sossegado, bem tranquilo pra trabalhar. Então eu vou colocar um violeta nesse lilás aqui pra dar uma escurecida. Deixa eu pegar essa. Tá caindo pra lá. E a gente vai fazer um cachepô, tá? Olha lá, coloquei um violeta pra dar uma cor mais forte aqui pro nosso Butter Queen, ok? Vou pegar agora outra manguinha de conquistar pra fazer o nosso cachepô. Pra fazer o cachepô, a gente faz um furinho bem pequenininho, porque a gente quer uma camada muito fina desse Butter Queen pra ele não ficar aquele cachepô muito altão, tá? Aqui, como eu vou fazer uma camada só, você pode escolher. Se você quiser um cachepô mais alto, que ele venha mais pra cima do bolo, você pode fazer um furinho maior, porque você vai precisar de mais Butter Queen. Se você quer um cachepô mais discretinho, pode fazer ele mais baixinho, que ele vai até um certo ponto só, tá? Então, quanto mais fino essa camada aqui, menos ele vai subir no bolo. Isso que eu quero dizer. Ó, vamos lá. Eu vou querer mais ou menos. Não vou querer nem muito baixo e nem muito alto, tá? Pra vocês conseguirem ver bem o detalhe do cachepô e ver que toda a decoração aqui é possível. Vou pegar novamente aquela espátula pequenininha, tá? Essa aqui é da Blue Star. Mas, se você não tiver, pode ser até um pedacinho de acetato que você tenha aí, tá certo? E vou passar aqui na lateral, ó. Encosto ela no chão do prato, faço uma leve pressão no meu bolo e vou espalhando esse Butter Queen aqui por toda a lateral. Certo, gente? Se você quiser um cachepô bem alto, você pode subir com ele, tá? Aqui eu quero assim mesmo. Deixa eu limpar. Vou passar um álcool nesse paninho aqui porque ele já tá todo melecado e eu vou dar uma gassura de ver pano melecado. Ó, vou pegar e vou já começar a limpar o meu pratinho aqui, tá certo, gente? Então, aqui nós fizemos o cachepô, né? Se você quiser passar um douradinho nessa beiradinha do cachepô, o ideal é que você leve pelo menos uns 10 minutinhos na sua geladeira porque daí você consegue uma firmeza pra você passar o pincel e ele não tá macio porque a cobertura tá molinha. Você vai passar um pincel, você vai acabar estragando o cachepô, certo? Se você levar na geladeira 10 minutinhos, você já consegue passar o douradinho no cachepô tranquilamente, sem nenhum problema. Porque o Butter Queen você leva na geladeira, ele já fica firminho pra você fazer os detalhes, tá? Pra você fazer flor, pra você fazer o estêncil, se você quiser pôr uma cor sobre a outra, se você quiser escrever, se você quiser aplicar uma outra decoração, um aplique de pasta americana, alguma coisa assim, basta você deixar ele secar, né, na geladeira, endurecer na geladeira e você aplica. Não é legal você trabalhar mole, ele estando mole em cima de outra coisa molinha, outra cor molinha, tá? Então você vai, como eu disse pra vocês lá no começo, se você for levando as etapas na geladeira, você consegue fazer muitas coisas com ele. Muitas, muitas mesmo, tá bom? Olha lá, já vou tirar aqui. Olha a espátula de textura, tá? Fica bem certinho. Eu pintaria aqui de douradinho, tá? Leva na geladeira, ele ficou firminho, você põe douradinho. Vamos aplicar as flores, né? Pra mim a parte mais gostosa é a aplicação das flores, certo? Deixa eu tirar esses Butter Queen daqui, pra não melecar. E vamos aplicar as flores. Eu trouxe umas flores lilás, roxinha, bem legal pra fazer esse bolo aqui, tá? Pra vocês. Esse botãozinho aqui, não. Também alisando, roxinho. Uma rosa, que tá linda. Tudo nas cores, combinando aqui. Vou colocar assim. Eu trouxe uns roxinhos bem diferentes, que eu vi lá na floricultura. Muito delicadinho. Lembrando que esse aqui é um bolo fake, gente. Tá? Não é um bolo verdadeiro. Ó, trouxe uns ramizos pra ficar espetadinho, que eu achei bem bonitinho, muito delicado. Escolhi uma cor roxinha aí, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Vou colocar ela lá no rodapé aqui. Tá usando muito essa cor. Esse ano era uma cor que... Era uma... Esse ano ia usar muito essa cor. Usou muito essa cor, né? Tava bem em alta. Ó, vou colocar esses delicadinhos aqui. Vai ficar tudo espetadinho. Bem bonitinho. Vou colocar esse botãozinho aqui, perto dessa. E não choque. Esse aqui tá tampando, né? Pra tampar. Opa! Opa! Aqui. Tão gostando, gente. Ninguém tem dúvida. Tá todo mundo só quietinho. Olha lá. Nosso bolo, esse lilás com flores, né? Apliquei a espátula de textura, tá? Pode ser a espátula que você quiser. Tá bom, gente? Pode ser a espátula que você quiser, que você tiver acesso aí. Tá bom? O importante é a técnica. Tá certo? Então, aqui, eu vou deixar pra vocês esses dois bolos de Butter Queen, tá? Vamos falar os ingredientes de novo? Pra vocês anotarem aí. Três claras. Duzentas gramas de açúcar. Três claras. Duzentas gramas de açúcar. Quatrocentos e cinquenta gramas de manteiga sem sal. Não cai, não. Só se você chacoalhar muito. Eu só coloco por cima. Se você precisar espetar a flor no bolo, você pode passar o caule da flor na cobertura fracionada branco, tá? É a cobertura fracionada. Você mergulha o caule, deixa secar e aplica. Ou você pega canudinho, pega balão. Sabe os pega-balão? Cobre o caule com o pega-balão e espeta. Ou passar um filme plástico. Eu nunca espeto flor no bolo. Nunca. Então, eu coloco só por cima. Nunca tive problema. Nem casamento, nada, tá? Vocês gostaram, gente? Duas preparações em Butter Queen, tá? Colorido. Os dois, né? Aqui nós fizemos uma aplicação de estêncil. Aqui uma aplicação da espátula de textura. Se você não entendeu qualquer coisa, pode me mandar mensagem. Eu acho que ficou bem explicadinho, né, gente? Pra vocês não terem dúvida de como funciona essa cobertura. Muito resistente, muito estável, muito fácil de trabalhar. Qual que é as desvantagens? O custo é alto, né? Porque a manteiga é cara. O público não está tão acostumado com Butter Queen. Não sei em Pato Branco. Aqui já tem um pessoal fazendo bastante. Mas assim, a gente vê que o chantilly ainda domina, né? Então, tudo você tem que analisar. Se você for fazer um bolo pra um casamento de andares, que é um bolo alto, que você precisa de uma segurança, é uma ótima opção, tá? Então, é só você fazer certinho que dá certo. Ok? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Oi, Cris. Você tá aí, Cris? Você tá aí, Cris? Gente, a Cris é minha amiga de Selecta. Então, agora eu fiquei preocupada dela assistir minha live. Ai, que eu falei alguma besteira. É, Cris. Certo, gente? Então, ó. Pra colorir, a gente usa o corante soft gel da Mix. Este daqui. Tá certo? Se você quiser usar bombinha com pó, decoração pode usar, glitter pode usar. Tudo você pode usar. Se você for aplicar glitter, você utilize com o bolo ainda molinho. Não na geladeira, porque ele demora... Ele não fixa tanto quando ele tá gelado, tá? Não. A receita dá pra você decorar dois, tá? Olha aqui o tanto que sobrou. Decora mais um aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá pra decorar dois com essa receita, gente. Claro que se for espatulado, que vai pouco. Se for bico, muita decoração, aí talvez não dê. Esse aqui é um bolo 15 por 15, tá? E esse aqui é um bolo 17 por 12, tá bom? A receita dá dois bolos mais ou menos desse tamanho, se for um trabalho simples de espatulado. Se for bico, rosas... Se quiser fazer rosa, gente, fica lindo. O bico fica lindo. Se você quiser fazer um manchado, um abstrato, tudo fica legal. Tá certo? Vamos fazer o print aí da nossa live, gente. Deixa eu pegar os meus corantes aqui. Que nós usamos, né? Deixa eu achar no meio da minha bagunça. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, pra mim é uma desvantagem. Faz mais bagunça que chantilly, tá? Obrigada, Cris. Faz mais bagunça. Olha aqui a prova, ó. Sujeita a minha roupa. Faz mais bagunça que chantilly, gente. Olha lá. Vamos fazer o print aí da nossa live. Mas eu vou pegar um por um depois, tá? Olha lá. Vamos pegar. Eu não trouxe corante turquesa, mas tá bom. Gostaram deste? De stencil? O stencil, gente, se você não quiser aplicar o Butter Queen por cima, você pode repintar com pó dourado com a bombinha por cima do stencil, tá? Ele é reutilizável. Ele é reutilizado. Você pode lavar tudo. Daí você pode usar o álcool de cereais com o glitter, com a pó de decoração e pintar por cima. Daí vai ficar a pintura toda do stencil, tá bom? Olha lá o nosso lilás. Deixa eu pôr esse aqui mais pra cá pra ele aparecer também, né? Certo, gente? Muito obrigada por você ter participado dessa live, tá certo? Vou deixar a salva aqui no perfil do Espaço do Confeiteiro. Graças a Deus, hoje parece que não travou muito. Só travou uma vez a live, né? Deu pra atender bem. Qualquer dúvida, só me seguir lá no meu Instagram, Joaleixo Oficial, qualquer coisa que você precisar, que você não entendeu, pode me mandar uma mensagem que eu vou te atender com o maior carinho. Não se preocupe com isso, tá certo? Os corantes da Mix você encontra no Espaço do Confeiteiro. As espátulas, as panelinhas, tudo isso que você precisa tem lá, porque lá é uma loja muito grande, muito diversificada, com muitas opções. A Ana tá sempre antenada com as novidades que estão aí no mercado de confeitaria, sempre, né? Tudo tem naquela loja. Então, é só você chegar lá e fazer uma visita. Viram os brilhinhos dourados aqui da minha flor, ó? Deu uma pinceladinha, já deu um tchan, né? Certo? Boa noite pra todo mundo, certo? Até a próxima live, teremos logo, logo mais uma live. Espero vocês. Tchau!